As amostras vão ficar nesta Câmara Fria até o dia 3, quando inicia a avaliação dos jurados. Vão ser recepcionados, etiquetados individualmente e já colocados numa disposição dentro da Câmara Fria para ser retirado depois para o julgamento, onde aproximadamente 80 jurados terão a responsabilidade de julgar melhor cerveja brasileira. O concurso deste ano recebeu 2.859 inscrições, um aumento de 41% se comparado ao ano passado. O número de cervejarias aumentou também, passou de 332 para 475. É mostrar a importância de Blumenau como capital brasileira da cerveja, de saber fazer e organizar e receber bem com o maior evento cervejeiro da América Latina, junto com o concurso brasileiro da cerveja, a feira brasileira da cerveja e o festival. E um outro indicador que é fantástico é o potencial de crescimento dessas cervejas, principalmente as especiais, as artesanais, no mercado brasileiro. Menos de 1% do mercado de cervejas do Brasil são as premium ou as artesanais. Paralelo ao recebimento das amostras, segue a montagem da estrutura para o Festival Brasileiro da Cerveja, que vai acontecer aqui no setor 2 do Parque Vila Germânica. Os estandes estão sendo montados para receber o público. O concurso brasileiro da cerveja acontece entre os dias 3 e 5 de março, com a cerimônia de encerramento marcada para o dia 6. Já o festival, onde muitos dos rótulos estarão presentes à disposição dos visitantes, será de 7 a 10 de março, nos setores 1 e 2 da Vila.